Falando ainda sobre a sessão de ontem na Câmara Municipal, um grupo de servidores do Estado aposentado já compareceu ao Legislativo para protestar contra o percentual que tem sido descontado pela Previdência dos seus salários. Acompanhe a reportagem. Com faixas e cartazes, servidores aposentados lotaram o plenário da Câmara Municipal para protestar contra o desconto de 14% nos salários e pensões, fruto da reforma previdenciária no Mato Grosso do Sul. Nosso objetivo hoje é reivindicar a retirada dos 14% da nossa Previdência que foi implantada no governo anterior e isso vem trazendo grandes transtornos para os aposentados e pensionistas. Os servidores aposentados do governo do Estado esperam sensibilizar o governo do Estado com essas mobilizações. Aqui em Três Lagoas, eles se reuniram com alguns vereadores para pedir apoio nessa causa que eles reivindicam. Os manifestantes pedem a intermediação dos vereadores junto aos deputados estaduais para que esse reajuste seja retirado das aposentadorias, pois anterior à decisão do governo passado, eles não pagavam esse percentual. Antes, nós pagávamos 11% do que excedia a Previdência e nós pagamos a Previdência a vida toda e no ano de 2020 o governador colocou essa alíquota de 14% tributando desde um salário ao salário máximo do funcionalismo público. Ou seja, nós pagamos uma vida toda a Previdência e agora a gente continua pagando a Previdência e nós não vamos aposentar mais, entendeu? Então nós pedimos, nós vemos aqui na Câmara, sensibilizar os vereadores para que eles possam procurar as suas lideranças na Assembleia Legislativa, bem como no governo, para retirar esses 14% da nossa folha de pagamento. Em todo o Mato Grosso do Sul, são quase 30 mil servidores aposentados e pensionistas. Hoje nós estamos em média de 29 mil aposentados, entre aposentados e pensionistas. Em Três Lagoas eu não tenho esse número, mas hoje nós estamos aqui mais ou menos em 90 manifestantes aposentados e pensionistas.